Chiru! Chiru! Tocinho, lindinha, acordem! Vocês viram? Ontem à noite, o alienígena! É, a gente viu a sua fantasia. Ha, ha, ha! Tão hilária! Não, não! Eu fui até o portal e um alien de verdade saiu! De verdade! Ele fez uma floresta aparecer no quintal e a gente dançou e ele falava Chiru! Chiru! E tinha um monte de vagalumes e ele bebeu meu leite com morango todinho! Ele bebeu seu leite com morango inteiro! Ele deve ser algum monstro galáctico de depois de Plutão! Tá! Eu vou provar! Como você explica isso? Bem-vindo. Lozinha, guaxinins não são alienígenas! Mas eles são tão fofinhos que parecem até ter vindo de outro planeta! Foi aqui que ele fez uma árvore crescer e aqui a gente dançou com os vagalumes! Pra onde foram todas as coisas? Não acha que talvez... Quem sabe? Você tenha sonhado? Claro que não! O Chiru é real! Espera! Ah! É isso! Eu vou chamar ele! É! Vai dar certo! Chiru! 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 Escutem! Eu acho que tem como explicar isso direitinho! Tem mesmo? Claro! Você é maluca! O Chiru é real! Então cadê as provas? Você mesma disse! Se não dá pra ver, então é porque não existe! Mas ele existe! Vocês vão ver o Chiru! Eu vou provar sim! Vocês vão ver! Vão ver sim! Chiru! Beleza! Eu tô forte! Chiru! Falou e disse, Inácio! Falou e disse, Inácio! Mas agora tá ficando meio doida! É loucura procurar provas! É loucura saber o que está mesmo lá fora! É loucura fantasiar um guaxinim de Napoleão! Mais ou menos! Estão me distraindo! Vai! Vai tocar o gombo de novo! Eu vou resolver! Barry Mackerbacher, investigador paranormal e fantasmologista! Então, Florzinha, me fale sobre o alien que você viu! Ele veio pelo portal, tem poderes mágicos e... É! Ele tem cheiro de café com canela! Ah! Tem cheiro de café com canela, é? E aí, o Chiru é real ou não? Hum... É difícil de dizer! Olha só, a criatura que você descreveu pra docinho não se parece em nada com uma das criaturas da nébula chancroeniana! Se uma delas passar pelo portal, vai se parecer com isso aqui! É sério? Achei que ia ser igual àquilo! Aaaaaaah! Oh! Florzinho! Esse é um trabalho para Barry Mackerbacher, investigador paranormal! Aaaaaah! Inácio, socorro! Vai ser como em Waterloo outra vez! Aaaaaah! Aaaaaah! Toca o chão do agente! Ah! Se agente atravessar o portal, vai ser muito ruim! Aaaaaah! Aaaaah! Aaaaah! Aaaaaah! Não, se não tiver problema em virar do aviso! Aaaaaah! Aaaaaah! Aaaaah! Aaaaaah! 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 Domba! Jesus!